Chegando aí então para fazer a videoaula da Fica Moura, a versão bonita que roda pelo Brasil. Você sabe que ela tem uma versão short e uma versão meio que puxa para a vaneira. Mas eu vou dar as duas opções para você fazer. O short. Então eu vou dar as duas versões para você. Espero que vocês consigam tirar direitinho. Eu vou aproximar aqui, aproximar da câmera, do teclado, para que vocês possam entender. Isso, vamos girar um pouquinho para baixo aqui a câmera agora. É só girar um pouquinho assim, aí já está bom. E aí eu vou, está ótimo aqui, né? Então você sabe, você pode fazer um shortzinho estacato assim. A música eu estou tocando no tom de Mi maior, o Dó, o baixo é em quinta. Dó, Sol, Ré, Lá e Mi, tá? Se for o vaneira, se for o shortzinho, tentar não fazer esse short aqui, ó. Deixar mais solto os baixos, tá? Toques curtos e precisos. E veja como é fácil. Então eu começo na nota Fá sustenido, estamos em Mi maior. Fá sustenido, Si e Dó sustenido, tá? Aliás, Sol sustenido. É Sol sustenido, Si e Dó sustenido, tá? Vamos trocar aí. Então é Sol sustenido. Duas vezes a mesma frase. Eu estou usando o dedo 2 de início aqui, tá? Sol sustenido, Si e Dó sustenido. Repete. E aí, Dó sustenido, Si, Si. E agora assim eu faço o Fá sustenido. Aí pegamos o Si, Si, o Ré sustenido. Repete. Dó sustenido e Si. Dó sustenido. Si. E o Sol sustenido. Agora é o Mi. Lá no alto. Quinto dedo. O Mi. Três vezes. Dó sustenido, Si, Mi. Dó sustenido, Si, Si. E aí eu faço o Sinido. E aí para terminar. Si. Dó sustenido, Ré sustenido. Ré sustenido, Si. Ré sustenido, Dó, Si. Agora é só a Tô. Sol sustenido, Fá sustenido e Mi. E aí para fazer uma frasezinha de sanfona para trocar aqui, ela é violão. Da viola, a guitarra. Fizemos uma penta maior aqui, né? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Si e Mi. Ou Pode ser o Mi lá no alto. Uns ataques no meio do solo. Se for só de sanfona, não tiver um violão. Você faz dois toquezinhos entre Fá sustenido, Si e Ré. Que é um acorde de Si. Três toques. Um, dois, três. Agora a segunda inversão de Mi com sexta. Sol sustenido, Si, Dó sustenido e Mi. O mesmo no começo. Não falei para vocês que era fácil. Se for fazer em Baneira. Vou pedir para o pessoal só afastar um pouquinho a câmera aqui. Se você for fazer em Baneira, em vez de fazer isso aqui, ó. Aí. Você vai fazer o quê? Baneira. Então, era isso que eu queria entregar para vocês hoje. Para que vocês tirem. E todos, vamos dizer, muito felizes. Com certeza. Seja em choque ou seja em Baneira. Bora! Baneira. Ah, ah, ah.